Virar o mundo com certeza não é nada fácil. Me diz, quem quer sair do útero quentinho da nossa mãe para enfrentar esse mundão? E nascer em plena pandemia? O Matheus, por exemplo, conheceu a família todinha pela internet. É que ele deu o ar da graça no dia 28 de março. E é só pelo outro lado, a 20 quilômetros de distância, que a vovó se derrete toda. Nossa rotina tem sido estar encontrando com a família pelos vídeos, se matando a saudade dessa forma. Estamos saindo somente para aquelas consultas que não podem ser adiadas, que é o pediatra, a minha questão de consultas do pós-parto, mas tomando todos os devidos cuidados. A Malu também veio ao mundo no mesmo dia do Matheus. No hospital só puderam ir a mamãe e o papai. E os parabéns para a avó teve que ser desse jeitinho aí, pela internet. Parabéns para a vovó, parabéns para a vovó. Todos os amigos, vários familiares, ninguém ainda teve contato direto com a Malu, de realmente conhecer pessoalmente a Malu. Todo mundo doido para apertar, cheirar, conhecer, beijar, mas não pode, infelizmente. A pequena Lívia ainda teve um pouquinho de sorte. Recebeu algumas visitas durante os primeiros 15 dias de vida. Mas logo depois... Assim que começou a quarentena, a gente não pôde ver ninguém, absolutamente ninguém. O meu sogro vinha aqui, ele ficava lá na portaria. A minha mãe chegava aqui, não passava da porta já com máscara. A gente tinha que ir no pediatra, era com máscara. Teve que ir no médico, era de máscara. Sempre tomava muito cuidado. Cuidado nunca é demais, né? Por isso o Ministério da Saúde incluiu grávidas e mamães que tiveram filhos em até 45 dias no grupo de risco para o novo coronavírus. Antes, apenas gestantes que tinham alguma doença, como diabetes e pressão alta, estavam nesse grupo. E ó, tem que ficar ligada. Segundo especialistas, em qualquer consulta, ou até no próprio parto, tem que usar máscara. Ir ao pediatra, numa consulta que ele consiga realizar sem aglomeração de pacientes, tá? A amamentação deve ser com máscara na mãe, de preferência, né? E se a mãe não se sentir confortável para amamentar, a gente pode ordenhar esse leite e oferecer numa colherinha dosadora ou num copinho. Tô grávida de nove meses, da pequena Liz. Minha família é muito grande, tenho muitos amigos. E saber que eles não vão poder ver minha filha por um bom tempo é muito frustrante. Mas, com a ajuda da internet, ela vai receber bastante fotos dela.